Saiba que se você chegou até aqui, é porque Deus queria falar com você através dessa palavra. Aleluia! Você tem dito que Deus, aleluia, direcione tudo na tua vida. E é por isso que Ele te trouxe. Porque essa palavra dEle é um direcionamento, aleluia, é um direcionamento para o teu coração. É uma providência. Você tem sempre colocado toda a tua vida, toda a tua história, diante da presença de Deus. E é por causa disso, aleluia, que Ele te trouxe. Sabe, você tem passado por águas amargas. Você tem enfrentado situações que, sabe, que você tem falado dentro do teu coração. Que você não sabe como você ainda está de pé. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Olha, quem eu escolho para ser príncipe? Satanás não transforma em escravo. Aleluia! Quem eu escolho para vencer? O inimigo não derrota. Aleluia! Deus está sobre toda essa situação. Amém? Que você está vivenciando. Mas Deus... O que Deus me manda te dizer é que Ele está sobre? Sim. Mas que Ele está sobre a situação? Sim. Mas é trabalhando. Trabalhando para que os teus planos não sejam frustrados pelo teu adversário. Escuta. Você pode olhar para mim e dizer assim... Eu estou bebendo águas amargas. É. Eu estou... Eu estou vivendo... Aleluias! Dias de tempestade. Que eu nem sei. Eu não sei o que será de mim. E eu não sei se Deus demorar muito, se eu vou resistir tudo isso. Se eu vou suportar tudo isso. Escuta. Deus não vai deixar você... Aleluia! Deus não vai deixar você passar por um processo... Ei! Que seja maior do que as tuas forças. Que seja maior do que aquilo que Ele possa fazer por você. Você está recebendo essa palavra? Aleluia! Você está recebendo? Ei! Deus está sim! Amém? Sobre tudo o que está acontecendo. Mas deixa eu te dizer algo aqui. Os planos de Deus jamais serão frustrados na tua vida. Você pode olhar e dizer para mim assim, missionária... Ai! Mas os meus planos... O que mais tem acontecido dentro dos meus planos... São frustrações. São decepções. Estou bebendo águas amargas. Escuta. A palavra de Deus fala assim, os pensamentos que eu tenho sobre vós não é de mal, mas é de benção. Você está entendendo? Você está dentro dessa situação, mas essa situação não definirá, aleluia, ei, os capítulos finais da tua história. Amém? Os meios nunca decidem o fim. Quando é Deus que está no centro. Deus confunde a lógica. Aleluia! Para dar vitória aos seus. Amém? Para mudar a trajetória dos seus. Escuta. Escuta. H foi jogada no deserto. Amém? Por alguém. Ei! Jogaram H no deserto. Mas H não caiu no deserto. H caiu nas mãos de Deus, que já estava no deserto. Esperando ela. Você sabe o que o Senhor está entendendo? Você, aleluia, está dentro dessa situação, mas Deus é com você. Sabe? Deus não deixará. Aleluia! Que tudo que está acontecendo, que tudo que você está passando, que todas as lágrimas que você está derramando, ei, serem vão. De maneira nenhuma, ei, você, amém, vai perecer. Esse processo, aleluia, Deus me manda te dizer, quem decidirá o fim dele sou eu. Oh, aleluia! Eu sou aquele que estou, aleluia, dando continuidade, aleluia, naquilo que o teu inimigo, aleluia, estava dizendo, já perdeu. Não tem saída. Eu quero ver ele ou ela saindo, se não tem saída. Eu quero ver como ele vai resolver. Mas como o Espírito Santo me manda te dizer, quem eu escolho para, eita, Deus, para governar, para liderar, para ser cabeça, o inimigo não coloca por cauda. Aleluia! O inimigo não decide nada sobre, eita, Deus, o final daquilo que eu tenho com você. O inimigo não impera em nada. Oh, aleluia! Como eu disse para você, ei, jogaram H no deserto, ei, mas ela não caiu no deserto. Amém? Ela caiu no colo de Deus. Deus está dizendo aqui, ei, te jogaram, te colocaram. Aleluia! Queriam que você morresse nesse deserto. Aleluia! Queriam que esse deserto fosse em a tua sepultura, mas o Senhor me manda te dizer, não será, porque te jogaram, mas foi no meu colo, foi nos meus braços. Aleluia! Foi nos meus braços que você, eita, Deus, caiu, foi parar. Te jogaram, mas eu fui com pressa, e te aparei, para você não cair. Aleluia! Te jogaram, para te enterrar no deserto, mas, ei, Deus me manda te dizer, eu te peguei. Aleluia! Eu te sustento. Amém? Ei, não terás mais que chorar. Meu Deus, Deus está dizendo aqui, o choro, sabe? O Senhor está me dizendo aqui, que o choro, sabe aquele choro, que quando a gente chora, e a gente para de chorar, não é porque a dor não passou? Não, é porque não tem mais lágrimas. É porque não tem mais lágrimas, é porque o olho já está seco. É, Deus está me dizendo aqui, que você tem passado por esse processo, que é onde você não tem mais lágrimas. Mas o Senhor me manda te dizer, olha, não te desamparei eu. Aleluia! Eu não vou deixar você ser vencido. Ei, eu não vou deixar você perder. Amém? Eu não vou deixar você perecer. Tem coisa aí, aleluia, que eu estou decidindo agora. Tem coisa aí, que eu estou pegando agora. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. e o anjo correu e o anjo desceu. Ele está te dizendo, olha, eu vi até a última lágrima. Oh, eu colhi, eu colhi, eu peguei e o meu coração, e o meu coração teve misericórdia de ti. Oh, aleluia! E o meu coração aleluia! Está entrando, eita, Deus! Em algo por você. Meu Deus, olha, Deus está dizendo aqui. Aleluia! Que uma história que alguém disse que, uma história que alguém disse assim, meu Deus, não tem mais para onde eu ir. Não tem mais o que eu posso fazer. Deus está dizendo, mas tem muita coisa ainda que eu posso e eu vou fazer por você. Aleluia! Eita, Deus, ei, não tem para onde você ir pelos teus olhos, mas eu coloco diante de você uma direção nova. Aleluia! Eu coloco diante de você, eita, Deus, um caminho novo. Eu coloco diante de você, aleluia! Eita, Deus, um novo capítulo dessa história. Aleluia! Eu coloco diante de você, meu Deus, olha só que Deus grande e poderoso. Aleluia! dá um rolo, um rolo que eu estou desenrolando, um rolo que eu vou te mostrar tudo aquilo que eu estava guardando sobre esse negócio. Aleluia! Sobre o fim desse negócio. Sabe o que Deus está querendo dizer? Tem coisa aí que Deus estava guardando, que era segredo de Deus e que Ele está trazendo para você. Tem coisa aí, entendeu? que estava só no coração de Deus e Ele está trazendo para você. Ninguém fazia ideia. Quem jogou H no deserto não sabia, não fazia ideia que a humilhação, aleluia, ia trazer para aquela mulher, aleluia, uma história nova. Deus está dizendo assim, olha, o vale, o que tu passou, aleluia! enquanto alguém estava aí vendo o processo, eu estava trabalhando. Aleluia! Eu estava trabalhando, olha só que coisa poderosa. Enquanto alguém pensou que a H ia perecer no deserto, sabe o que Deus estava fazendo? Dando um novo rumo à história dela. Deus está dizendo aqui, olha, enquanto alguém pensou que esse deserto era a tua morada, estava eu aqui escrevendo algo novo, estava eu aqui preparando algo novo, estava eu aqui decidindo algo por você, aleluia, estava eu aqui preparando algo novo para você, Deus está desenrolando algo tremendo aí na tua vida, o anjo desceu e disse H, enche o teu cantro porque o caminho agora, aleluia, acabou de surgir, olha, eu não sei que mistério grande é esse que Deus está desenrolando, sabe, mas Deus está me mandando dizer aqui para você porque ele te trouxe para esse negócio, aleluia, eita Deus, que olha, algo vai chegar no teu ouvido, algo vai chegar no teu coração, aleluia, e é Deus que está mandando, e é Deus que está, ei, para te tirar, meu Deus, para trazer algo para você, para te tirar dessa situação, para te tirar desse negócio, Deus vai te tirar, viu filho, eita que Deus é grande na terra, Deus vai te tirar de um negócio aí, aleluia, que só você sabe, que a mão dele tem que entrar, o anjo desceu, e a H foi socorrida, Deus está dizendo aqui, olha, quando eu desço, é porque eu já estou com o negócio pronto para fazer, Deus está dizendo aqui, olha, quando eu desço, é porque eu já estou dando direção nova, Deus está dizendo, eu estou descendo, pegarei nas tuas mãos, já que tu não sabe sair, já que esse negócio é difícil para ti, pegarei nas tuas mãos, aleluia, e mostrarei, mostrarei que, eita Deus, mostrarei que tem solução, estava oculto, mas Deus está tirando do anonimato, H não viu o caminho, H não viu a fonte, porque o desespero, ei, porque Deus estava, ei, porque Deus estava ocultando, amém, Deus está dizendo aqui, tu não viu, porque estava, eita, estava oculto aos teus olhos, mas o, ei, mas hoje, eu te mostro, Deus está mostrando algo aqui para alguém, hoje, eu te revelo, aleluia, hoje, eu vou trazer essa revelação, aleluia, sobre a tua vida, uma revelação de algo que acontecerá, mostrarei, eita Deus, que tem uma fonte para você, mostrarei que essa fonte, aleluia, ei, vai saciar a tua sede, vai ser a solução, vai ser, eita Deus, vai ser vitória, de calabassuriano, se não fosse aquela água, agar não suportaria, Deus está dizendo aqui, ei, tu tem dito, Senhor, eu preciso desse milagre, porque senão, eu não vou suportar, Deus está te dizendo, olha a fonte que eu estou colocando, olha o socorro que eu estou providenciando, aleluia, tu terá força, viu, porque Deus está, Deus está colocando, e deixa eu te dizer uma coisa aqui, quando Deus chega, tudo muda, quando Deus chega, tudo se resolve, Deus está dizendo aqui para alguém, tu não está vendo, mas tem, o anjo está, sobre esse negócio, aleluia, e a Bíblia diz que o anjo olhou para H e disse, quando ele disse, vamos, um caminho surgiu diante de H, um caminho, eita Deus, e esse caminho dava direção a uma nova terra, esse caminho conduziu H, esse caminho conduziu H, a uma história nova, Deus está dizendo que esse caminho vai te levar para uma terra nova, esse caminho vai te tirar do sufoco, esse caminho, eita Deus, esse caminho é um milagre, é o caminho do milagre, aleluia, Deus tinha algo para H, e ela não sabia, Deus tem algo para você, olha aqui para mim, você pode dizer assim, mas eu não sei, amém, vem, até agora, até agora, tu não sabia, mas Deus está dizendo aqui, olha, tudo vai ser diferente, aleluia, tudo vai ser diferente, porque na minha presença, eu te conduzirei, amém, passo por passo, te calabasurianda, ei, eu serei a luz dos teus pés, aleluia, eu serei a luz, amém, no meio de tudo que tu está vivendo, eu serei a luz, que te levará, eu serei, aleluia, de calabasô, aleluia, eu serei o guia, de cantar a basorianda, era uma escrava, era, para os outros lá na terra, H era, mas para Deus não, para Deus, ela era uma escolhida, para Deus, é aquela que foi humilhada, aleluia, é aquela que foi jogada no deserto, mas não, ei, jogaram ela no deserto, mas foi na presença do pai, aleluia, foi na mão de Deus, que ela caiu, Deus está dizendo, é na minha mão, te jogaram, para tu cair no pó, te jogaram, para tu cair no chão, te jogaram, aleluia, mas é na minha mão, de calabasô, e anda, ei, ei, eu te amparei, quando quiseram te lançar no chão, eu te sustentei, quando quiseram colocar um ponto final, aleluia, Deus está te dizendo, tu não vai derramar mais tantas lágrimas, não, tu tem dito, Senhor, não tenho mais para derramar, Senhor, não tenho mais para derramar, e o Senhor manda te dizer, eu sustento você, dentro de toda essa situação, aleluia, olha só, a água, simboliza, sabe o que? Força, restauração, vigor, saúde, aleluia, caminho, o que que quer dizer caminho? quer dizer, ei, que você não saía, porque não tinha saída, mas quando se tem um caminho novo, quer dizer, ei, esse caminho vai te levar para um lugar, esse caminho vai te conduzir, você está entendendo? um caminho novo, uma direção nova, uma terra nova, novas oportunidades, aleluia, estavam guardadas, ei, mas Deus tem, Deus tem, aleluia, eita, Deus, a direção de todo, Deus está dizendo aqui, eu te coloco nesse caminho, caminho novo, eu te levo para essa terra nova, aleluia, você pode dizer, Senhor, até agora, até agora, todo o meu esforço, for em vão, mas deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que é para Deus fazer, nem adianta, nem adianta a gente pelejar, sabe que às vezes a gente fica machucado, às vezes a gente fica ferido, às vezes a gente se cansa, porque Deus guarda, Deus guarda as suas bênçãos, e ele só libera no tempo certo, Deus, ele guarda, ele guarda as portas, a Bíblia diz que existem segredos que não foram revelados, sabe, e Deus está dizendo aqui, olha, quando chega o tempo de eu revelar, eita, tudo começa a dar certo, até o que estava de mais errado, começa a dar certo, até o que estava de mais complicado, começa, ei, começa a descomplicar, sabe, começa a, ei, começa a desalinhar, começa a acontecer, começa a sair do campo do impossível, Deus está falando com você, recebe, recebe esse negócio, Deus está te dizendo, olha, agatava, escute, cara, que você entenda essa parte, agatava, padecendo, quase no último fôlego de vida, sabe, e de repente Deus, desceu, Deus já estava com tudo pronto, Deus está dizendo aqui, eu estou com tudo pronto, tu não vai perecer não, escuta uma coisa, quem passa, por humilhação, aleluia, sempre, aleluia, pelos céus exaltado, humilhação, injustiça, são coisas que não passam, desapercebida aos olhos de Deus, são situações, que Deus não deixa passar, Deus está te dizendo, que através dessa palavra, não tem um humilhado, aleluia, que eu não me exalto, que eu não concedo a ele, a oportunidade, dele ser exaltado, não tem um abatido, aleluia, que eu, aleluia, não levante, não impulsione, Deus está dizendo aqui, ei, na terra da humilhação, aleluia, eita, Deus, que tu passou por dentro dela, oh, aleluia, gerou algo grande, da parte de Deus, para você, gerou algo profundo, da parte de Deus, para você, sabe, escuta, o deserto, foi a pior coisa, que aconteceu, na vida de H, mas, porém, foi o maior motivo, que Deus encontrou, para mudar a história, daquela mulher, Deus está te dizendo, olha, de todas as coisas, eita, Deus, o que mais te machucou, eu sei o que foi, foi esse deserto, foi você ser lançado no deserto, foi você ser esquecido no deserto, pois saiba, filho, eita, Deus, que isso movimentou o meu coração, isso, decantará, basurianda, me fez tomar uma decisão ao teu respeito, uma decisão de te honrar, uma decisão de te exaltar, uma decisão de te colocar por cima, uma decisão de fazer você, aleluia, crescer, decantará, basurianda, florescer, decantará, basurianda, e uma árvore frutífera, decantará, basurianda, é o que eu estou te tornando, você está entendendo? Deus está te dizendo, benças, benças serão acrescentadas na tua vida, por causa desse deserto sofrido, por causa desse processo tão tremendo que você atravessou, Deus está te dizendo, não, aleluia, não importa os planos, aleluia, eita, eita Deus, que alguém trabalhou, ou que o inimigo trabalhou, para tentar, aleluia, colocar sobre a tua vida, Deus está te dizendo, ei, é no meu colo que você está, é no meu colo que você está, e você não perecerá, é eu que te sustento, amém, ei, quem olhava assim, dizia, sozinha, deserto, meu Deus, duas coisas terríveis, sozinho, e deserto, não, ainda tinha uma terceira coisa, com uma adolescente, com uma criança, mas Deus, ei, Deus, você está entendendo? Foram três coisas, sozinha, deserto, e com filho, foram três coisas, que atraiu, a majestade, a misericórdia, o milagre, de Deus, sobre a vida de Agar, Deus está dizendo aqui, através desta palavra, tem coisas aí, que estão te acontecendo, estão te machucando, estão pesando demais, sobre você, mas essas coisas, me atraiu, aleluia, atraiu a minha atenção, atraiu o meu cuidado, atraiu, eita, Deus, e essas coisas, despertou em mim, o desejo de te honrar, o desejo de fazer justiça, o desejo de mudar, a tua história, decantarabasurianda, despertou em mim, o desejo de restaurar, tudo, dentro da tua história, decantarabasurianda, Deus está dizendo aqui, tem coisas aí, aleluia, que eu vou restaurar, tem coisas aí, que eu vou colocar, eita Deus, e tem coisa aí, que eu vou fazer retornar, a honra vai retornar, eita, decantarabasurianda, carabasai, Deus está te dizendo, ei, alguém pensou, que você, ei, não ia receber do pai, não, verão, que o pai, te dará, uma poção dobrada, aleluia, eita Deus, do sobrenatural dele, verão, que o pai, te dará, eita Deus, uma poção excelente, daquilo que ele ocultou, para muita gente, daquilo que ele ocultou, até para você, verão, que o pai, decantarabasurianda, o Deus poderoso, o Deus glorioso, ei, aleluia, frustará os planos, frustará os projetos, quem nasce, eita Deus, escuta, quem nasceu, para ser rei, aleluia, o inimigo, não faz de escravo, quem nasceu, para vencer, jamais, eita Deus, pelo inimigo, será derrotado, recebe, os planos, eita Deus, os planos, que virão, e que acontecerão, na tua vida, aleluia, são os do teu Deus, aleluia, e todo projetinho, todo planinho, arquitetado, pelo inimigo, vai cair, por terra, teu Deus, não dorme, teu Deus, não cochila, teu Deus, não tosqueneja, teu Deus, guerreia, teu Deus, peleja, teu Deus, confunde, tudo que se levanta, as trevas, vai ser confundida, porque as trevas, estava dizendo, já perdeu, e Deus, lá do alto, está dizendo assim, ei, quem eu escolho, para vencer, ninguém faz um derrotado, oh glória, recebe essa palavra, recebe esse mistério do céu, é com você mesmo, que Deus está, ei, é com você, recebe, Deus te trouxe, porque você tem dito, Senhor, aleluia, me leva, me mostra, me guia, revela para mim, o que tu tem reservado, dentro desse negócio, revela para mim, o que tu está planejando, eita Deus, revela para mim, qual será o fim, de toda essa situação, e Deus te trouxe, como essa resposta, eita Deus, o fim, será o começo, de uma grande vitória, aleluia, eita Deus, Deus está te dizendo, aqui, olha, coisas grandes, e poderosas, vou eu te revelar, aleluia, recebe, porque é Deus na terra, querido, coloque no seu coração, eu agradeço você, que ficou até agora aqui, amém, receba de Deus, aleluia, coloque no coração, e deixa nos comentários, quem Deus, escolhe para ser rei, o inimigo, não faz de escravo, ou glória, recebe, amém, amém, amém,